A chuva cai na terra do sol, no chão da mata teve um chimão E eu agradeço enquanto a plantação começa de novo a nascer Ó boiadeiro, traz a boiada para beber e matar a sede de João Não deixa teu boi morrer Ó boiadeiro, traz a boiada para beber e matar a sede de João Não deixa teu boi morrer Maria, ajuda João, avisa o povo do sertão Tem procissão preto velho no terreiro, em homenagem ao Deus guerreiro Que atendeu a prece de quem sofria e fez o sertão renascer Ó boiadeiro, traz a boiada para beber e matar a sede de João Não deixa teu boi morrer Ó boiadeiro, traz a boiada para beber e matar a sede de João Não deixa teu boi morrer A chuva cai na terra do sol, no chão da mata tem roxinol E eu agradeço enquanto a sede de quem sofria e fez o sertão E eu agradeço enquanto a plantação começa de novo a nascer Ó boiadeiro, traz a boiada para beber e matar a sede de João Não deixa teu boi morrer Ó boiadeiro, traz a boiada para beber e matar a sede de João E aí